Tivemos também agora, aqui na tela do JAI 23, um grande golpe contra o tráfico de drogas. Isso foi em Franca, né, Kinder? Exatamente, Samuel Sintra. Um grande golpe no tráfico de drogas em Franca e também na região. Três homens foram presos no bairro Santa Ilda por suspeita de tráfico de drogas na cidade. Com eles, a polícia militar localizou 109 quilos de maconha e 22 quilos de rachixe, Samuel. Tudo isso em dois laboratórios clandestinos. O flagrante ocorreu após uma denúncia anônima, informando que parte da droga seria despachada por dois suspeitos em uma agência dos Correios no bairro Estação. De acordo com o boletim de ocorrência, um dos homens teria pago 700 reais ao outro para cuidar do envio das drogas. Ao perceberem a chegada dos policiais da Força Tática, os dois tentaram fugir, mas acabaram detidos. Um deles, que estava em um Chevrolet Onix, seria o dono de um laboratório. Dentro das caixas que seriam despachadas pelos Correios, havia rachixe, segundo a polícia. A PM acompanhou um dos suspeitos até a casa dele, onde foram localizados 6.900 reais guardados em recipientes de vidro, um controle de portão eletrônico e uma conta de água referente a um endereço no bairro Santa Ilda, Samuel Sintra. Obrigado.